O teu santo é poderoso mesmo, hein? Teve duas pessoas essa semana que um olhou pra cara do outro e disse o santo dela é forte, vamos deixar pra lá. Escuta essa revelação. Eu tô arrepiado, Deus fala na boca de vaso na terra, aleluia. Quinta-feira, 21 de setembro, e o teu Deus é poderoso mesmo. Escuta que eu vou te revelar. Essa semana, teve duas pessoas que ficaram impressionadas com o tamanho da tua fé e do teu Deus. Eu vou te contar tudo aqui, eu tô arrepiado. Deus tá me tomando no rabadagaia, sempre a céu. Um mistério poder profundo, eu vou te contar tudo. Já coloca aqui antes de qualquer coisa, porque eu tô numa efusão espiritual tão grande, eu vou te revelar tudo. Mas antes de eu te passar essa mensagem, coloca teu nome nos comentários agora, pra você não esquecer, e eu também não esquecer de orar por você. Já faça isso agora, já coloca aqui que eu vou orar por você. Vou confirmar essa bênção na tua vida. A Bíblia diz que aquele que despreza a bênção, a bênção se aparta dele. Não despreze, coloca o nome aqui que eu vou orar por você pela tua casa. Dê o coração já pra fortalecer a página do profeta. Eu sou vaso na tua vida, me fortalece no coração e no migo. Não se esquece de me seguir. Escuta, teve duas pessoas que já tem uns dias, melhor, já tem semanas, que estão tramando contra você. Eu vejo nitidamente dois espíritos, um de inveja e um de falsidade. E essas duas pessoas, elas são próximas de você, não são amigas de nada, mas moram próximas. São pessoas que você sabe quem que é. Só que escuta aqui, cá pra nós, o teu santo é forte mesmo, hein? Essa semana foi decisiva. Porque essas pessoas tinham programado. Essas pessoas tinham planejado. Um negócio tão maquiavélico pra te prejudicar. Só que quando foi pra executar, quando foi pra pôr o plano em ação, Deus se levantou no céu e deu um basta. Deus bagunçou que a bagunça do adversário é forte, é mão do céu. Que revelação. Deus acabou com o projeto do adversário. Eu vejo essas pessoas tramando algo contra você e no mesmo momento. Irmão, chega a ser instantâneo. No mesmo dia, planejou, Deus já reverte a maldição em bênção. Porque eu quero pra ser negativo, volta pra eles negativo e pra você vai positivo. Eu vejo um e o outro olhando assim e falam, essa semana foi difícil, olha. Eu passei mal, o filho ficou doente. Mas tudo que eles jogaram de mal pra você, reverteu em você em bênção e pra eles respingou como mal. Ficou doente, carro quebrou. Foi um pé de guerra terrível na casa desses dois aí, dessas duas pessoas. Que uma chegou pra outra e disse, meu Deus, ó. Essa daí tá com o corpo fechado. Essa, o santo dela é forte. Vamos deixar pra lá. Porque não basta. Não basta querer fazer o mal pra você. Quem te guarda não dorme. Contra você não vale encantamento. Não vale fofoquinha. Não vale disquimilebedecominebiasse. O Senhor, ó glória, pelejará por vós e vós calareis, diz o Senhor. Jeremias 1,19. Se levantarão. Vai ter, levante-se. Pra pelejar contra vocês. Mas não prevalecerão. Porque eu sou meu Deus que te levanta. Eu me levanto pra te justificar. A terra amante, a toma posse. Porque o teu Deus é forte e o teu Deus não dorme.